Fala galera, vamos fazer um comparativo das versões de Playstation 4 do The Witcher 3 com as versões existentes no Playstation 5 Vamos dar uma olhada Galera mostrando aqui, essa é a versão de Playstation 4 rodando o The Witcher 3 Vou focar aqui na parte de personagem, visual e tal, como é que a câmera está girando, o jogo rodando a 30 fps Vou mostrar para vocês agora no detalhe na versão de Playstation 5 Só que eu vou mostrar a versão em desempenho Bem galera, aqui em modo desempenho, versão de Playstation 5 rodando Olha a diferença no detalhe do Gerald Ficou mais detalhado, hein? E a câmera, olha a fluidez da câmera para girar Detalhes ali no chão Ó Gostei Em minha opinião, esse é o modo mais bonito até agora Esse modo desempenho, eu acho até melhor que o modo Ray Tracing Vou mostrar para vocês o modo Ray Tracing Galera, este é o modo Ray Tracing Rodando no Playstation 5, então, modo Ray Tracing Gerard aqui A parte do Ray Tracing eu acho que dá para ver muito melhor, galera Com parte de reflexos, assim, água, esse tipo de coisa Que aí dá para ver legal essa parte do Ray Tracing sendo utilizado, né? Mas também é um modo bonito, mas não é tão fluido quanto o modo desempenho E aí? O que você achou? O que você achou? Olha só oro